Olá, todos bem-vindos à vossa leitura para setembro de 2019, leitura mensal de setembro. Estou a dar este mês o sorteio, outra vez, agora são dois baralhos, o primeiro é Psychic Tarot e este é o Fin de siècle, que é o fim de século. O título está em francês, mas eu recebi o baralho em alemão, não sei porquê que só estão a mandar em alemão, por isso se quiserem participar, têm estes dois, podem comentar, dizem se querem participar do sorteio e qual é o tarot que querem também e eu vou escolher os vencedores pelos comentários, ok? Boa sorte e para leituras pessoais, tenho um site aqui e agora estou a fazer os preços reduzidos para os saldos de verão, em Portugal diz saldos, não sei se no Brasil se diz saldos também, preço reduzido, aproveitem agora do momento, tem especialmente as leituras de 2019 e outras que têm leitura Triângulo Amoroso, têm leitura Como ela ou ela se sente e trazerem as leituras de volta, está tudo lá, mas se quiserem primeiro mandarem-me um e-mail para saberem qual é a leitura melhor para a vossa situação, façam isso e eu posso vos indicar qual é, depois de me dizerem a situação, qual é a melhor leitura para vocês, ok? Mas está tudo no site ou podem ir diretamente lá e depois mandarem-me um e-mail com as informações para a leitura, tá bom? Muito obrigada e espero que gostem destes decks aqui também na leitura e vamos começar com o vosso signo. Olá escorpião, bem-vindos. Escorpião, Sol, Lua, Ascendente e Vênus para setembro. Setembro de 2019. Ok. Têm que deixar de sofrer em silêncio, escolher aqui uma nova direção, mudarem, vocês terem que mudar ou mudarem de direção aqui, fertilidade, se algo não está a crescer, algo não está a dar certo, vocês têm que escolher, bem, com sabedoria, alguns de vocês vão ter que escolher, se têm filhos ou mais filhos de novo, ok? Se é melhor o fazer, se é uma boa direção ter filhos aqui ou fazer uma mudança completa. Triunfar e sucesso. Alguns de vocês querem engravidar para ter vitória aqui e terem aquilo que querem, mas digo-vos já, ninguém prende ninguém com filho, ok? Pode ser vocês ou a pessoa que quer-vos prender também aqui com filho. Para os que não têm essa situação, tem que haver uma grande transformação aqui e vocês saberem escolher melhor, ok? Vamos ver o que é isso, escorpião, setembro. Escorpião, setembro. Saírem desta prisão mental, saírem de sufoco aqui, há uma situação que precisa de ser mudada. São vocês, rainha de copas, as vossas emoções estão revertidas, vocês, a vossa instabilidade também emocional precisa de mudar, ok? Fazer melhor escolhas, fazer menos com as emoções, serem mais lógicos, com as espadas aqui, isso é lógico. Usarem mais a mente do que não deixarem as emoções. Isto vem de um cinto de água, como vocês, que eu sei bem, que é uma das coisas que eu venho há muito tempo já a praticar, não deixar as minhas emoções fazerem decisões por mim, ok? Porque sim, temos que usar a nossa intuição e às vezes as nossas emoções falam connosco, mas tem que haver aquele equilíbrio, ok? Porque se apodera da vossa vida toda, da vossa capacidade de fazerem escolhas melhores, aí é quando já está a interferir as vossas emoções com, principalmente, fazerem escolhas melhores para vocês, ok? Escorpião. Escorpião. Parece que pode ser outro cinto de água ou fogo, leão sagitário Ares, tem também ar ou outro cinto de água na fundação, parece que vocês não estão felizes, não estão numa relação que vos dá felicidade ou acabou? O final feliz, o conto de fadas acabou? E na vossa mente, vocês já estão a ver que isto já não há mais, não há mais aqui para, não há mais tempo nesta relação, não há como ir ao longe? Não há longevidade nesta relação? Na vossa mente, alguns de vocês podem estar à espera de ouvir comunicação de alguém que curtou comunicação com vocês. Leão sagitário Ares. Isto também é determinação aqui, vocês estarem focados e determinados, mas esta pessoa está a fazer uma escolha, está indecisa, não consegue ver a realidade da situação, de momento, está completamente, não consegue decidir, ok? Ou quero que vocês façam aqui a decisão e comuniquem, uma decisão sem as vossas emoções apoderarem-se de vocês, ok? Especialmente emoções negativas aqui, como ciúme, falta de paciência, quererem pôr até decisões aqui em relação aos filhos, ok? Está aqui o pares de copas, estou a ver a situação de família, se tem família com esta pessoa ou envolve crianças. Sofrer em silêncio. Porque vão estar aqui a sofrer em silêncio ou a dar aqui a alguém, está-vos a dar silêncio, a sofrerem por causa do silêncio da pessoa. Mas vai haver comunicação, ok? Vai haver comunicação. Vai haver comunicação e clarificação daquilo que estão à espera. De momento, ou vocês estão a rejeitar alguma situação ou estão-se a sentir rejeitados? Nas emoções. Está aqui, signo de peixe, principalmente. O leão. O leão. O leãozinho saltou. Ok? Terem que ser fortes. E controlarem também as vossas emoções mais uma vez. Porque, sim, o pares de copas revertido e a rainha de copas revertida. Revertida. Isto é quando o escorpião fica doido e doida, ok? Começa só a agir das emoções, sem pensar. Começa a criar aqui situações difíceis para a relação. Especialmente situação de ciúme ou escorpiões. Vocês, às vezes, podem ser assim um pouco... Deixa-me lá ver qual é as palavras ideais. Ok, lá está. Fazerem assim as coisas sem pensar e darem tudo a perder, ok? Podem dar tudo a perder com reagirem de uma forma que... Estavam a ver o escorpiãozinho, tem o veneno, pica, põe o veneno à pessoa sem querer. E a pessoa depois fica com veneno e isso, veneno, faz mal. Ok, escorpião? Veneno faz mal à pessoa. Dêem amor. Mesmo que as coisas não estão bem, ofereçam amor, paz. E aí terão... Porque, ó... Isto é como se virem ao espelho. E vocês estão a vibrar. Shadow é a sombra. Shadow é a parte mais... Mais... Não tão boa do escorpião aqui. E, além disso, estão a lidar com alguém que está a refletir a vossa energia. Ok? Aquilo que vocês fazem, essa pessoa... A energia que vocês mandam a esta pessoa, aquilo que sentem, tem que... Porque energia... Frequência, vibração... A vossa vibração vai afetar a vibração da pessoa. Mesmo que vocês nem realizem isto, quando estamos a lidar com alguém que temos uma ligação forte... Ok? E mesmo, às vezes, nunca sentiram estranho. Não conseguem estar ao pé desta pessoa. Estão inconfortáveis. Porque esta pessoa tem uma energia de... Ou sofreu muito. Ou está a vibrar nestas energias. Talvez está a invejar vocês. E vocês se conectarem. E ouvirem o vosso corpo. E ouvirem... Às vezes, não é preciso conectar muito. Que sente-se logo no ar. Uma pessoa nem consegue falar com a outra. Ou... Há dificuldade de relacionar-se. É aí. Vocês têm que ouvir os sinais. E esta pessoa está a ouvir... Está a sentir... A vibração que vocês estão a mandar. Ok? Por isso, mandem vibração de amor. Mandem vibração positiva. Para haver vitória e sucesso. Ok? E isto já estava na outra... Acho que já foi o ano passado. Não. Talvez foi o ano passado também. Mas acho que o mês passado. Aqui, querer dar à luz. Querer engravidar. Para ter vitória. E talvez uns de vocês aqui... Irão engravidar e... Está a dizer para escolher. Bem. Porque pode transformar as coisas... Por um pouco. Mas não para sempre. Ok? Ok? Ou isto pode também ser aqui... Ou isto pode também ser aqui... Eu vejo que nem todos, obviamente. Mas com o dois de espadas pode haver alguém a lutar por a pessoa que vocês querem. E esta pessoa pode estar a fazer isso. A querer engravidar para lutar por esta pessoa. Ok? Se não são vocês, eu vejo que isto pode estar a vibrar a energia aqui... Da outra pessoa que quer o vosso rei de paus. É porque já teve o rei de paus. Já vi o rei de paus. I'm sorry. Pode ser aí... Uma amiga deste rei de paus. Alguns de vocês ficarem aqui amigos. Também está nas cartas. Lá de paus. Revertido na conclusão para escorpião. Esta pessoa ainda está com medo de agir. Está confusa. Está confusa. Há decepção aqui para alguns. E é a imperatriz. Olha, estávamos a falar de gravidez. Aqui é a mãe dos filhos que não desgruda. Ou há aqui uma mulher grávida. E esta pessoa está de pé atrás de até revelar este segredo. Quais de paus revertido? Espero que as coisas melhorem. Esforço. Diminuir as opções para escolher um caminho com alguém. Alguém aqui a escolher o caminho. A escolher entre... Pode ser entre duas pessoas. Ou a escolher aqui... Aquilo que faz. Se fica ou vai. Se completamente transforma a vida. Alguns de vocês têm um amor à distância. Completamente. Se tem aqui estabilidade financeira suficiente para sair de uma relação. Para sair... Para sair... Não. Pode ser que vá sair de uma relação para vocês. Ou se tem estabilidade suficiente para entrar num relacionamento. Escorpião... O rei de paus outra vez. Tem a energia do louco. E a energia aqui do... Não querer saber das emoções. As ações. Não quer saber como vos afeta. Ou não querer até... Ou não querer até... Se apaixonar. Se conectar emocionalmente com vocês. Porque há aqui... Um novo início no amor. Que esta pessoa está a tentar fugir... De vocês. O sol... O sol... Positivo. É tudo positivo. O sol... Os amantes... E o 4 de... Mas esta pessoa pode já estar numa relação... Ou... Tem mais do que um amante aqui. Leão novamente. Ou gêmeos. Muito leão aqui. Ter que escolher bem. Ter que escolher... Podem ser vocês que têm que escolher bem. Ou alguém aqui que está a tentar escolher bem. Vocês têm que demonstrar a energia... Positiva. Ok? O acho espadas no futuro próximo para escorpião em setembro. Acho espadas revertido. Parece que... É este silêncio. Tem que ter paciência. Esta pessoa está a tentar decidir... Se fica ou se vai. Ou se volta para vocês. Está a ser lógico. O que é melhor para mim. O que é melhor para a minha família. O que é melhor... Para... Para o meu futuro. Alguém do passado aqui. Esta pessoa pode já ser comprometida. E alguns de vocês. É alguém que vocês namoraram no passado. Ou têm filhos. Com ela ou ela. Sagitário. Falta de paciência aqui. Tem que ter paciência. Escorpião. Escorpião. O iremita podem estar a ler a consigna de virgem. Alguns de vocês. Principalmente aqui. Ou um filho. Um filho. Um filho. Signo de virgem. Não quererem chorar pelo leito derramado aqui. Deixar de chorar pelo leito derramado. Principalmente por causa desse filho. Aqui. Ou uma pessoa mais... Um signo de terra mais novo do que vocês. Alguns de vocês não é um filho. Mas é um signo de terra mais novo. Principalmente por causa desse filho. Não é o que eu estou a ouvir. Para alguns de vocês. Ok? Vamos ver. Mais. Escorpião. Setembro. Escorpião. Por que é que estas cartas estão todas... Escorpião. Mais uma criança. Não digo. Lutarem aqui por uma criança. Mudanças na vida da criança. Oh my God. Vai mesmo aqui ver filho. Ou já há... E é aqui... Mudanças na vida desta... Desta criança. Ok. Escorpião. Terem que considerar. Terem que considerar. Escolher bem. Escolher bem. É. Comunidade. Pode ser até a escola. Alguns de vocês escolherem a escola. Escolherem... Onde vivem. Os amigos. Alguns de vocês têm que ver na escola. Alguém... Ok. Um dos vossos filhos. Esta... Para alguns de vocês é uma menina. Mas há menino ou menino. E acho que é signo de virgem. Está-se a dar mal na escola. Pode ser os amigos. Ok. Tenho que sentar. Ter uma reunião familiar. Decidir aqui... O melhor para esta pessoa. Esta pessoa. Sim. Porque é uma pessoa... Pode ser um vosso familiar. Mas... Parece que é uma criança. Até podem ir... Terem que ir a corte. Tribunal. Para a manutenção. Dar o dinheiro. Para a criança. Ok. Prendas para a criança. Alguns de vocês vão ter aqui uma grande prenda. Que é ter um filho. Esta prenda é valiosa. Uma criança. Está aqui. Fertilidade. Onde vocês vão engravidar. Ou já estão? Oficial. Um homem rico. Uuuh! Ui. Oh, Deus. E por quê? Ocupação. Por causa da casa. Onde vai morar. Preocupação. Casa. Desempregado. Aqui uma viúva. Para alguns de vocês. Há uma viúva. Uma viúva porcina. Não. Não é viúva porcina. É uma viúva aqui. Que o marido é rico. Era rico. E a ocupação dela é herança. É herança. Aqui uma viúva porcina. A mulher que é madura pode ser uma mãe, uma tia. Eu vejo que é um familiar. Aqui. 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 Ou um pai. Um pai. Um pai. Um tio. Alguém rico. Deixar. Deixar. Deixar aqui. Deixar aqui a ocupação. O emprego para vocês. passar algo para vocês. Isto é uma herança. Alguém que foi militar. Ou alguém que foi oficial. Deixar uma herança principalmente para esta criança. Muita abundância. Muito dinheiro até. Ok. Não sei porquê isto. Mas olha. Para alguns de vocês deve servir. Deixar-me lá ver agora os anjos do romance. Esta transformação é a carta da morte. Por isso há aqui uma mudança. Há aqui uma mudança por causa de uma gravidez. Isto é alguém também. Deixar-nos, não é? E haver uma gravidez. Encarnar nessa criança. Ok. Há alguém que vai encarnar nessa criança. do... Esse homem militar. Ou... Esse homem rico. A mulher madura. É um casal. Por isso vejo que pode ser um avô e uma avó. Ou até os vossos pais. ou os pais desta pessoa é é isto é alguém que a transformação vira uma morte e depois a fertilidade isto é realmente nascer e ouvir reencarnar em alguém que a fertilidade alguém que está de momento de bebê ok exceção tem que acabar as máscaras têm que cair chamar a vossa alma gêmea em breve tem que decidir resolver a situação familiar ter a mente aberta aqui não esperar muito ou pode ok esta pessoa casar e filhos vejo que vocês ou estão a lidar com alguém que é casado e tem filhos tem que ter a mente aberta ou tem que decidir há aqui uma química entre vocês e outra pessoa mas há problemas familiares que vocês têm que resolver para terem para terem os filhos alguém quer que vocês casem primeiro mas talvez é por isso que está-vos a dizer para não tirarem o bebê porque é uma reencarnação de alguém importante na vossa família eu não sei para quem esta mensagem mas deve ser para alguém ok ou alguém à vossa volta se conhecem alguém de escorpião a passar por isso mandem este vídeo vocês merecem amor tem que se conhecer melhor ainda ok e saber se é seguro amar porque vocês precisam de também acreditar que podem amar de novo ou serem amados aqui e isso na vossa expressão de afeto na vossa expressão de de quererem tanto este amor para alguns de vocês querem tanto esse amor tem que se dar ao respeito ok ao mesmo tempo que estão abertos para este amor mas não se esquecerem de também dar a esta pessoa o espaço que precisa para resolver aquilo que tem que resolver escorpião muito interessante ok fiquem bem até à próxima tá meio do mês até breve tchau tchau tchau